Olá pessoas queridas, eu me chamo Felipe Costa, você está no Hacklist, o seu canal de cultura pop, aproveita que você já chegou por aqui, já vai deixando o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Posso estar até um pouquinho atrasado para falar sobre o Watchmen, essa ótima série da HBO, mas o que importa é a gente conversar e a gente vai falar sobre ela agora. É galera, eu preciso admitir para vocês que o advento do streaming da HBO, o HBO Max, facilita demais a vida de quem, assim como eu, tinha alguma dificuldade de acompanhar as ótimas produções, o ótimo conteúdo da HBO e o HBO Max veio e está facilitando bastante a minha vida. E é por conta do HBO Max que eu tirei o atraso e comecei a assistir a excelente série Watchmen. Para quem está chegando mais atrasado do que eu, vou explicar para você, tá bom? Watchmen é uma série inspirada num quadrinho da DC Comics, lançado lá no ano de 1986, escrita pelo mago Alan Moore e com artes do Dave Gibbons. O Watchmen é considerado um dos quadrinhos mais importantes da nona arte e é um divisor de águas no mercado dos quadrinhos. Até aquele momento, o mercado de quadrinhos era voltado para o público infanto-juvenil. Obviamente que a gente tinha histórias mais sérias, como o Batman do Neil Adams, que era um Batman mais detetivesco, um Batman ligado mais à investigação criminal e psicológica. Mas nada tão pesado e denso quanto o Watchmen. E naquele ano de 1986, foram lançadas duas histórias super importantes na história dos quadrinhos, que foi O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, e Watchmen, do Alan Moore. Duas histórias voltadas para o público adulto, para um público mais maduro, que mudaram essa visão de que quadrinho era apenas voltado para o público infanto-juvenil e passou a ser consumido avidamente pelo público adulto. Watchmen é uma história em quadrinhos que, dentre diversos outros pontos, vai tratar principalmente sobre política, holocausto nuclear, guerra, revolução social, vigilantismo, enfim, existe um caldeirão de ingredientes super interessantes contidos nessa história. Eu sou um fã de Watchmen, essa história super marcou a minha vida. Sou um fã de carteirinha do Mago Alan Moore, conheço praticamente tudo que esse cara já lançou e fui convidado pela galera do Azorrag para participar de uma live com eles, uma live de indicação de algo ligado à literatura. No caso, vocês sabem, né? Eu sou ligado aqui à cultura pop, então perguntei se eu podia indicar uma história em quadrinhos no lugar de alguma produção da literatura comum, da literatura clássica. Então, eu vim e indiquei Watchmen. Então, eu reli todas as mais de 400 páginas de Watchmen, apesar de já ter lido essa história umas duas ou três vezes anteriormente, assisti ao filme do Zack Snyder e me liguei que existia uma série no HBO sobre Watchmen. Então, aproveitei esse embalo e fui assistir a série Watchmen no HBO Max. E primeiramente, a minha grande surpresa ao assistir Watchmen foi perceber que a história é inspirada nos eventos dos quadrinhos. Ou seja, não precisa você ter assistido ao filme do Zack Snyder de 2009 para começar a acompanhar essa série. Porque a série é inspirada diretamente nos eventos dos quadrinhos. E por que eu vou frisar isso? Porque o final de Watchmen nos quadrinhos é totalmente diferente do final que foi levado às telonas pelo Zack Snyder. Ou seja, nós temos dois finais diferentes. Então, é importante você conhecer pelo menos a obra clássica dos quadrinhos para poder começar a assistir a essa série. E, para mim, essa já foi uma decisão super corajosa da produção dessa série. Porque se você já tem uma produção de audiovisual, que é o filme de 2009, do Zack Snyder, que não é um filme perfeito para muita gente, para mim, dentro da medida ali do possível, ele é um filme quase que nota 10. Ele caminha ali, beirando a perfeição. Muita gente não gostou por conta da mudança ali no final da história. Mas eu achei até que foi uma adaptação bem interessante, palatável para o público do cinema. Foi uma decisão corajosa você não aproveitar essa obra audiovisual anterior, que já tinha sido lançada, já tem um público legal. E sim, aproveitar e adaptar a história dos quadrinhos, que talvez não seja tão conhecida quanto a história do filme. É uma decisão realmente super corajosa. E para contextualizar aqui, para quem conhece essas duas obras, o filme e a história em quadrinhos, sabe que o final de Watchmen é, digamos, bem exótico, bem estranho. O final do filme é mais palatável, é mais acessível, como eu já falei aqui. Então, você aproveitar esse final, que é mais estranho, é realmente uma atitude super corajosa, mas que foi muito bem encaixada aqui dentro da série. Os últimos eventos dos quadrinhos se passam no ano de 1987, e a série Watchmen se passa no ano de 2019. Então a gente tem aí um grande espaço de tempo entre o final da história em quadrinhos para o começo da série. Outra escolha super corajosa da produção dessa série é não explicar muita coisa que acontece nessa janela entre 1987 e 2019. No início da série, ela já te coloca direto no meio da ação, sem explicar muita coisa do que está acontecendo naquele momento da história. Então, esse ponto é muito legal, porque a narrativa dela trabalha de uma forma a te explicar todo o contexto, tudo que está acontecendo a partir do momento que você vai assistindo aos episódios. Então, inicialmente, o espectador pode sentir uma certa estranheza pelos fatos que estão rolando ali no início da série, mas não se preocupe, porque a partir do andamento dos episódios, ela vai amarrando tudo isso muito bem direitinho, e, olha, é uma história surpreendente. Um ponto super positivo dessa primeira temporada é a personagem da Regina King, a Sister Knight. É uma personagem super forte, super inteligente, e que vai ter um plot twist envolvendo a vida dela ali nesse final de primeira temporada, que também envolve, ao mesmo tempo, um personagem super importante de Watchmen, desse universo do Alamur. Então, você não perde por esperar para assistir a essa série. A série Watchmen da HBO une para mim, quase que com perfeição, esse legado do passado e do futuro desses personagens, desse universo louco criado pelo Alamur. Um universo louco, mas também maravilhoso. E para quem já é familiarizado com esse universo de Watchmen, você vai ser premiado com diversos easter eggs e com a volta de ótimos e marcantes personagens da história original. Então, não vou entrar em maiores detalhes para não entregar nenhum spoiler, mas você não perde por esperar. Então, corre já para o HBO ou para o HBO Max e vai assistir e acompanhar essa maravilhosa série que é Watchmen. Watchmen é uma série que com certeza agradará ao público dos quadrinhos e ao público de séries de ficção científica que envolvem ali heróis ou esse universo super-heróico. Se você já assiste a Watchmen, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essa série da HBO. Deixe aqui também o seu like. Não esquece, se você curtiu esse vídeo, de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas que curtem esse tipo de conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Assim você dá uma força enorme para esse trampo que eu faço sempre com muito carinho para vocês. Fiquem bem e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!